Olá, nós estamos aqui com a Luana. A Luana, abençoada, tá grávida de sete meses, vai ganhar neném loguinho. E ela tá recebendo hoje, do Projeto Pão da Vida, uma doação dos produtos alimentos liderança. Luana, fala da sua gratidão e da sua felicidade. Pra mim é muito gratificante estar recebendo esses alimentos. Que Deus vai abençoar os irmãos do Projeto cada dia mais. E também quem está doando, que é os alimentos liderança. Nós agradecemos você por essa doação, por essa gratidão à sua vida, tá? Que Deus te abençoe sobremaneira. E ela vai receber da mão da Rebeca aqui, ó, os alimentos liderança. Que a Luana, gravidinha de sete meses, vai estar levando pra casa pra abençoar a sua casa, abençoar a sua mesa com alimentos liderança. Alimentos liderança, é isso aí, é líder de mercado. Amém? Alimentos liderança. Faça você também. Continue doando, abençoando.